Oi gente, a nossa receita de hoje é uma deliciosa base para torta doce. Vamos usar 400 gramas de bolacha de maizena, 200 a 250 gramas de manteiga ou margarina de boa qualidade. No liquidificador vamos triturar essas bolachas até ficar um pozinho mesmo. Tem que ficar bem fininha, igual uma farinha mesmo. E agora vamos colocar a manteiga ou a margarina aqui dentro. Eu vou colocar as 200 gramas e vou mexer para ver se dá o ponto. Se não chegar no ponto que eu quero, eu coloco um pouquinho mais de manteiga. Vai chegar uma hora que você vai ter que colocar a mão na massa. Eu não usei 250 gramas de manteiga, eu só usei umas 200 gramas mesmo. Vocês podem ver que sobeu um pouco. E o ponto é esse gente, quando vocês pegarem a massa, apertar na mão. Consegui fazer esse bolinho, é porque chegou no ponto certo. Mas se sua massa estiver esfarelando muito, você precisa colocar um pouco mais de manteiga. O ideal mesmo é usar uma forma com fundo removível. Mas como eu não tenho, eu vou usar a que eu tenho. Para facilitar na hora de desenformar, eu vou usar papel manteiga. E agora vamos colocar a massa na forma. Vamos espalhar bem por todo o fundo e por toda a lateral da forma. O bom mesmo é que essa massa fica com uma espessura de mais ou menos meio centímetro. Porque se ela ficar muito grossa, não vai ficar tão gostosa. Feito isso, pegue um garfo ou uma faca e fure o fundo, para poder tirar o ar. Porque senão a manteiga vai fazer uma bolha e pode rachar a nossa massa. E agora vamos levar para assar a temperatura do forno a 150 graus, por aproximadamente 15 minutos. Tomem cuidado, porque como tem muita manteiga, vai assar bem rápido. 15 minutos no forno, a nossa base está pronta. E olha que delícia, gente, essa massa. Além do resultado final ficar maravilhoso. É uma massa que você pode montar qualquer tipo de torta doce. Eu espero que vocês gostem. Muito obrigada por assistir o nosso vídeo e fiquem com Deus. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho